Durante o painel de Aquaman que rolou no palco Thunder da CC de Espejo de 2023, eu tive a oportunidade de assistir uma grande parte de Aquaman 2, O Reino Perdido. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês aqui a grande parte que eu vi, contar as minhas impressões disso também, que é pra você já se preparar e saber o que esperar de Aquaman 2, que vai ser o último filme da DC que estreia nesse ano de 2023 e também o último filme do antigo DCU. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E lá no painel exclusivo de Aquaman, além da gente ver uma entrevista com esses três atores do elenco que estavam lá e o James Wan contar algumas curiosidades ali da produção do filme e tudo mais, eles mostraram uma grande parte do início do filme pra gente e também um outro trecho muito bom também, envolvendo o Arthur, que é o Aquaman, e o Warren, que é o irmão dele, que também vai ser uma parte muito importante pra história e também muito mais importante do que eu esperava que seria. E nesses 20 minutos, mais ou menos, do filme que eles mostraram ali, tiveram alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Eles mostram basicamente ali umas cenas ali contextualizando como que tá a vida do Arthur atualmente, ele cuidando do bebê dele, que vai se chamar Arthur Jr., vai ser o mesmo nome que ele tem, né? E ele conciliando ali com a vida de Aquaman. Tem umas cenas dele abordando alguns piratas no oceano e batendo neles no navio lá e tudo mais, e ele também brincando com o filhinho dele ali. E nessa parte do filme, cara, o mais bizarro é que eles cortaram todas as participações que a Mera teria. Por quê? Eles colocam o Arthur ali como um pai solteiro no filme. Eles criam uma analogia com a criação que ele teve com o pai dele, né? Que o pai dele criou ele sozinho e coloca ele criando o bebezinho junto com o pai dele. Então a gente vê ali o pai, o filho e o neto, sabe? Sem mãe, sem avó, sem ninguém. E aí mostra ele brincando de lutinha ali com o pai dele e com o filho dele, eles andando de moto e tudo mais. E o que eu percebi logo no início desse filme? A gente tem muitas cenas de narração, né? Não tem muitas cenas deles contracenando mesmo. Tem lá ele brincando com o filhinho dele, aí o filhinho dele controlando os peixinhos no aquário e tal. E aí ele contando, ele narrando o que aconteceu com ele nesses anos, né? E o que acontece? Geralmente quando a gente tem essas cenas de muita narração e corte ali de cenas dele brincando, ele interagindo com o pai dele e tudo mais, quer dizer que eles remontaram completamente o filme pra poder dar um outro contexto pra essas cenas que eles gravaram, né? Então, é muito provável que originalmente, no que eles gravaram do filme, a Mera estaria sim ali, a Amber Heard, né? Só que por conta de todas as polêmicas que teve desde que o filme terminou de ser gravado e tudo mais, e todas as refilmagens, é muito possível que eles tenham cortado tudo isso e optaram por colocar ele nesse contexto de pai solteiro com o pai dele e tudo mais pra tirar a participação dela. Então, assim, esse começo não me agradou muito, confesso pra vocês, porque deu pra ver que, pô, foi tudo picotado ali, sabe? Fica bem óbvio pra quem entende um pouquinho de filme ali. Mas beleza, aí o começo vai ficar interessante quando eles mostraram a invasão do Arraia Negra a Atlantis. Porque aí volta lá pra Atlantis, né? Aí se a gente vê a mãe dele, a Nicole Kidman, e aí chega ali um exército de máquinas invadindo Atlantis e causando destruição ali, matando civis e tudo mais. E aí o Arthur luta contra ele. E essa cena, cara, tá bem legal. As cenas de luta em Atlantis embaixo d'água, além de serem sequências longas e bem dinâmicas, assim, então embaixo d'água dá pra ver que houve uma evolução ali na tecnologia e as cenas estão muito boas. A trilha sonora tá legal também, eles conseguem explorar bem Atlantis nesses momentos, o Arthur lutando contra as naves ali e tudo mais é bem legal. E aí depois disso, vem a explicação de por que que ele vai libertar o Orn. Que é basicamente o seguinte, o Arraia Negra, a gente vê no quadrinho Prickle do Aquaman 2, se uniu à gangue de piratas mais poderosa que tinha no oceano, basicamente, e eles iriam buscar o Tridente Negro, que é o que eles até introduzem ali no trailer, né? E o plano D é basicamente se vingar do Arthur. E aí ele chega lá em Atlantis pra tomar tudo que era importante pro Arthur, né? Só que aí, depois dessa sequência de luta e tudo mais, ele se reúne com a mãe dele e com o conselheiro ali, que é o pai da Mera, né? Pra ver o que que eles iam fazer. Porque eles precisavam de ter o Arraia Negra, senão ele poderia acabar com Atlantis e também com a superfície, com o poder que ele ia ter. Porque com o Tridente Negro, provavelmente é mais poderoso do que o Tridente do Arthur, ou o poder de rivaliza e tudo mais. E ele ia controlar as criaturas do fosso. Enfim, era uma grande ameaça. E aí o Arthur precisaria de ajuda pra poder vencer o Arraia Negra, certo? E aí, ele falou, bom, eu preciso chamar alguém. E aí, quando ele falou que precisava chamar alguém, aí eu já pensei, pô, será que é alguém da Liga da Justiça? Será que é o Superman? Será que é o Batman, né? Porque o Batman chegou a gravar cenas pro filme também. Inclusive, dois Batmans gravaram, né? Primeiro foi o Michael Keita, depois foi o Ben Affleck. O Jason Momoa, inclusive, postou as fotos lá, né? Só que aí, não. A pessoa que ele precisava pra ajudar ele é o Warn, o Mestre dos Oceanos. Só que aí, o Warn estava preso ali na prisão no deserto, né? O Arthur não poderia simplesmente decretar que ele seria liberto, porque os Sete Reinos estavam em acordo de manter o Warn preso pelo que ele fez no filme 1. Então, eles até discutem ali que se o Arthur quisesse libertar o Warn, ele iria causar uma guerra entre os Sete Reinos, iria acabar com a paz e tal. Mas ele fala, não, eu preciso libertar o Warn. E aí, ele parte nessa jornada pra ir lá no deserto, invadir a prisão e libertar o irmão dele. Inclusive, mostra como que o Warn foi parar lá também na HQ Prickle do Aquaman 2. E essa cena dele libertando o Warn é bem legal também, porque tem que lutar contra as criaturas que estão protegendo ali a prisão, né? Os carcereiros. E o Warn também, ele estava muito fraco, porque ele estava em um lugar que não tinha água. Então, ele acabou ficando bem magrinho, sem poder nenhum, sabe? E aí, explica também o porquê que o Arthur está com aquela roupa nova. A gente sabe que é pra vender boneco, né? Mas eles precisam criar uma identificativa pro filme. E é porque aquela roupa acaba deixando ele invisível. Então, pra ele poder entrar lá na prisão, é uma roupa furtiva, assim, sabe? Então, pra ele conseguir entrar lá, sem ser visto, e chegar até o Warn, depois libertar os guardas, e tudo mais, aquela roupa acabou ajudando bastante ele. E aí, eles lutam contra os guardas e tal, eles roubam as armas, a gente vê eles ali agindo juntos, como irmãos mesmo. E aí, é legal, porque quando eles estão quase perdendo a luta ali, e eles estão sendo capturados, e pro Arthur ser capturado seria ruim também, né? Mas, enfim, aí o Warn chega ali na borda do oceano, aí ele cai. E aí, os caras vêm lá capturar ele. Só que aí, quando eles chegam, vem uma onda, cai em cima dele, e ele fica forte de novo, poderosão, e os dois começam a lutar. E aí, tem uma rixa entre os dois, que o Warn ainda gostava muito do Arthur, né? Ele fala, pô, não, você não é meu irmão e tal. E aí, acaba essa exibição, né? Só que, pelo que eu vi nos trailers e nos teasers e tudo mais, eu sinto que eu já meio que assisti o filme todo, sabe? O que vai acontecer é basicamente o seguinte, ele vai estar lá vivendo a vida dele de Aquaman, de boa, com o filhinho dele e tal, aí o Arraia Negra vai vir muito poderoso pra se vingar, e ele vai precisar da ajuda do Warn pra poder derrotar o Arraia Negra. Inclusive, teve uns teasers que saíram ontem também, que mostram ali que naquela cena onde ele chega na casa dele, tá tudo queimado, destruído, ele fica apavorado, o pai dele vai estar lá sangrando, todo machucado. Então, o pai dele pode morrer nesse filme também, eu acho que vai morrer, pelo que eles mostraram no teaser ali, né? E talvez, o Arraia Negra sequestre o filho do Arthur, o Arthur Jr. Vendo esse momento que ele destrói a casa dele. E assim, pelo que eu vi aqui também, tá bem óbvio que eles acabaram substituindo, a participação que a Mera teria no filme, na versão original, por exemplo, e até o Batman, outros personagens da Liga da Justiça, pelo Warn. E ali é que, pelo menos pra mim assim, na minha visão, parece que estão as refilmagens do filme, né? E agora, só falta assistir o trecho final, né? Porque eles mostraram bastante coisa aí, unindo ali com os teasers e tal, dá pra gente deduzir bem o que vai acontecer. E também tiveram algumas exibições, testes do filme, nesse ano, que diziam que era uma coisa bem pesada mesmo que aconteceria, né? Talvez eles estejam falando ali do sequestro, do bebê dele. E pelo que a gente viu na animação da Liga da Justiça, quando o Warn, na verdade, o Mestre do Oceano, sequestra o Arthur Jr., é a história onde o Aquaman perde a mão dele e fica com um gancho, né? E tem vários rumores que isso vai acontecer também. Então, não sabemos se o filme vai trazer um plot twist onde o Warn acaba se unindo com a Raia Negra ou não, né? Se ele continua do lado do Arthur mesmo. Isso seria uma surpresa interessante. E vamos ver também como que esse filme vai sair nas bilheterias, né? Porque eu lembro que a pré-venda da pré-estreia lá do filme estava, assim, bem abaixo até de The Marvels, que foi, acho que, um dos maiores flops desse ano, que foi abaixo de Flash ainda, né? Então, muito curioso, cara, essa situação, porque o Aquaman é a sequência de um filme que deu mais de um bilhão de dólares e está com uma das pré-vendas mais baixas do ano. Mais baixa até mesmo do que o maior flop. Eu não, acho que o Shazam foi pior do que The Marvels, né? Mas se você pegar The Marvels, Shazam e Besouro Azul, acho que foi empatada a bilheteria, né? Só que The Marvels custou mais caro, então o prejuízo de The Marvels foi maior. Mas, enfim, para resumir aqui para vocês, o pouco que eu vi desse filme, a primeira parte eu achei bem picotada, como eu falei para vocês aqui no início, né? E depois disso, está bem no mesmo nível, assim, do primeiro filme. E algumas coisas, até as cenas de batalha embaixo d'água, eu achei até melhores do que o primeiro filme, né? E eu gostei de ver a dinâmica ali do Arthur e do Warren lutando juntos. O Arthur lá na prisão, resgatar o Warren e tudo mais. E o que eu estou ansioso para ver agora é essa parte mais dramática do filme, para ver qual o impacto que a Raia Negra vai causar como vilão, porque algumas coisas que foram abertas lá no primeiro filme estão bem óbvias que vão ser resolvidas nesse agora, como essa rivalidade com a Raia Negra, bem na abertura do Aquaman, onde a gente vê a Raia Negra perdendo o pai dele por conta da luta com o Arthur e tudo mais. Tem também essa história dele com o Warren que começou bem mal no primeiro filme, né? A relação deles como irmãos, mas parece que nesse filme vai melhorar agora. E vamos ver como vai ser o arco dele como personagem, né? O desenvolvimento dele, porque está óbvio que não vai ter um Aquaman 3. O Diz Momoa deve virar o lobo, né? No novo DCU agora. E agora eu quero saber de você, o que você achou dessas informações que eu trouxe aqui sobre essa primeira parte do filme? Comenta aqui embaixo, manda para os seus amigos também que são fãs da DC ficarem sabendo dessa parte aí que a gente viu do filme, né? Eu acho que deve ser um sexto do filme mais ou menos. Ou pelo menos o primeiro ato completo já no mínimo, né? E se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que sempre tiver informações novas eu trago aqui para vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.